14 milhões de cabeças e quem cuida de tudo isso? Os pecuaristas de Rondônia e a IDARON. Há 20 anos essa parceria faz de Rondônia área livre de febre aftosa. Para manter essa conquista vem aí mais uma etapa de vacinação. Vacine de 15 de outubro a 15 de novembro rebanho de zero a 24 meses. Depois é só comprovar a vacinação na IDARON até 22 de novembro. Governo do Estado de Rondônia. Obrigado.